O México extraditou para os Estados Unidos Ovidio Guzmán López, vulgo el ratón. Ele é filho do narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán. As autoridades mexicanas o acusam de crimes contra a saúde pública e de portar armas de fogo, mas também o investigam por relações com organizações criminosas. Ovidio Guzmán já havia sido preso em outubro de 2019, mas foi libertado por ordem do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que defendeu sua decisão, afirmando que evitou um banho de sangue quando militares foram cercados por pessoas armadas. Os Estados Unidos o acusam de narcotráfico, lavagem de dinheiro e outros crimes. Aos 33 anos, Guzmán é considerado o chefe da Los Menores, uma facção do cartel de Sinaloa fundado há quatro décadas.